Balarina e Albert Valparre Alegria cada gesto seu Esperando coreografia Quem não dança um dia Vai dançar também Cada movimento seu É todo dia alegria Feito como balarina Cheio de alegoria Quem não dança agora Dança outro dia Vou dançar também Cada alegoria sua Coreografia é do amor que vem Minha linda bailarina Minha menina Teu andar já é dançando Bem bonitinha Seu corpo vive dançando Cheio de alegria Cada gesto seu Esperando coreografia Quem não dança um dia Vai dançar também Cada movimento seu É todo dia alegria Feito como balarina Feito como balarina Cheio de alegoria Quem não dança agora Dança outro dia Vou dançar também Vou dançar também Minha linda bailarina Minha menina Minha linda bagarina 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 Obrigado.